Eu espero que o que você tem pra me dizer seja muito importante pra ter me tirado do trabalho. Olha só pra você, está linda. Você deveria, como uma boa mulher, ter ficado calada. Trabalho. O seu trabalho. Esse é um passatempo frívolo. Uma ocupação de pessoas que não tem nada pra fazer. Trabalho. O meu é trabalho. Eu tive que cancelar muitos compromissos por sua culpa. Eu só lamento que a sua falta de cultura não te deixe ver as coisas além do seu nariz. A arte é a minha vida. E olha só, se você não me entende, eu vou pedir que pelo menos me respeite. É. Assim como você respeita a minha família, a minha filha, a casa dela, minhas coisas. Pare de se fazer de importante. A sua vida é uma porcaria. Você é uma medíocre. Não é nada. Tem que ser preenchida com divertimento e tantas futilidades. Pra isso que queria que eu viesse? Pra me humilhar? Fala o que você quer e acabamos de uma vez com isso. Ah, isso acaba só quando eu disser. Quando eu mandar. Como eu disse por telefone. Você sabe perfeitamente bem por que eu estou aqui. Você sabe perfeitamente bem o que é que eu quero. Você me fez cancelar uma reunião. Só pra me ofender. Não. Pra você me explicar o que estava passando pela sua cabeça quando enviou os presentes pro meu neto. Pra minha casa, é claro. Eu espero que tenham gostado dos presentes. Não, Flor. Lobinho. Você é muito pequena. Pra isso. Você fez de má fé. Será que eu aprendi com você? Foi uma vingança, não foi? Uma vingança medíocre como você. Porque proibi você de se meter na minha vida pessoal. Eu nunca esperei isso de você. Mas comigo as coisas não funcionam assim. Se enganou, hein? E como funcionam? Numa coisa você tem razão. Eu estou cansada de ser o objeto pra você. E que você me ouve como bem entender. Você fez aquilo pra ver se a Mercedes se divorciaria de mim? Se enganou, como sempre. A única coisa que me enganei foi achar que você valia a pena. A Mercedes nunca vai me deixar. Ela é minha esposa. Por mais que faça planos estúpidos. E não se esqueça que você não é nada além da minha amante. Então você não é ninguém. Está enganado. Eu também sou parte da sua vida. Se eu fosse ninguém, você não estaria aqui. É, você faz parte. Corrigindo, você fez. Mas como uma distração. Um objeto de desejo. Decorativo. Você foi boa pra todo mundo olhar, admirar e ficar comentando. Olha só com quem está aquela mulher com o doutor Romulo Ancira. Pra isso, você foi ótima. Enquanto se dedicava ao seu trabalho. Hein? Não se dê tanta importância. Não seja ridícula. Você não vale nada. No Romulo Ancira, ninguém pode tocar. Agora se levanta. Não vai continuar com a sua chantagem? Flor. 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 Flor.